49 anos de idade, 30 de atletismo, e a forma continua impecável. Donizete Gomes se acostumou a andar no pelotão da frente. Em 2009, ele ficou entre os 10 melhores no circuito de corridas da Caixa. Tenho até uma admiração muito grande no atletismo, por estar com essa idade, e ainda competindo com os jovens de 20, 25 anos, entendeu? E sempre conseguindo bons resultados, subindo aos pódios. Eu busco metas para estar conseguindo treinar o dia a dia, fazer o treinamento na parte da manhã, na parte da tarde. Resumindo, eu faço com carinho mesmo. A próxima meta é participar pela sexta vez do Mundial de Cross Country. Essa dedicação ajuda a inspirar os mais jovens, como o Clayton. Reparem ao colocar o tênis no aquecimento e no ritmo de corrida. Clayton puxou ao pai, Donizete, que fez uma forcinha para o filho virar atleta. Quando ele foi chegando à idade de 14, 15 anos, que eu acho que é uma época ideal para a pessoa estar começando a praticar o atletismo, eu passei a levar ele para as competições, pus no carro, aí você dá um par de tênis aqui, uma camiseta ali, aí terminava meus treinos, aí vamos ali no mercado, aí já ia trotando e tal. Então fui fazendo a cabeça do menino aos poucos e ele foi aprendendo a gostar, entendeu? Aí agora ele já, posso dizer que ele já é um atleta já, e com certeza no futuro vai dar muitas alegrias para ele. É, ele sempre me incentivou, né, mostrando que o atletismo é bom, mesmo se não for um campeão, vai ser um campeão de saúde, sempre foi me incentivando, graças a Deus hoje eu gosto bastante de praticar esse esporte, já me trouxe grandes benefícios, consegui uma bolsa através do esporte, graças a Deus consegui conhecer outros estados, viajar bastante através do atletismo. E se Deus quiser, eu vou treinar bastante para ser um campeão. O filho segue as passadas do pai. Os dois, inclusive, já competem juntos. E apesar da diferença de idade, os tempos e os resultados são parecidos. É uma prova à parte essa disputa em família. Tenho sempre vontade de ganhar dele, nunca ganhei, mas vou ganhar na próxima vez. Sempre tenho aquela esperança de ganhar dele, dá uma emoção correr do lado dele. Às vezes na competição a gente está em 5 ou 10 atletas ali no bloco da frente, e eu dou sempre uma olhadinha para ver se ele está lado a lado, se ele está, entendeu, perto da gente. Então, é como eu te falei, esperando a hora de um dia a gente conseguir estar num bloco assim, no último quilômetro, eu e ele sair assim para a gente chegar junto, um ser primeiro, um segundo, ou até chegar mesmo junto, entendeu. Espero que essa hora vai chegar, entendeu. Mas, resumindo, eu corro competindo com os outros atletas, com ele também, mas sempre torcendo para ele estar bem também na competição. É uma competição saudável que enche o Donizete de orgulho. E Cleiton tem só 21 anos. Há muita corrida pela frente. A meta é superar os tempos do pai, principalmente nas provas de 5 e 10 quilômetros. A melhor marca nos 5 mil é 15 e 13, foi feita lá na pista do Ibrapoera, e do 10 mil é 32 e 02, também foi feita no Ibrapoera, pista oficial. 13 mil é 8 e 50. Então, eu, quando mais jovem, eu já fiz marcas excelentes, entendeu. Para você ter ideia, no 1.500 eu tenho 3 minutos e 43, nos 5 mil eu tenho 13 minutos e 47, nos 10 mil eu tenho 28 minutos e 45. O ano passado, eu terminei o ranco também nacional dos 10 quilômetros com 30.13, entendeu. E é excelente para os dias de hoje. Estou preparando, todo dia treinamento pesado, forte, dedicar bastante, chegar lá. Já tem 4 anos que me está com o Rémi, então já aprendeu a gostar também, é um garoto super dedicado nos treinamentos. Então, eu tenho certeza, não, que dia de manhã Deus pretende, mas, sabe, assim, quase que uma garantia muito grande que ele vai estar fazendo o que eu fiz, assim, há tempos atrás, né. E assim, Donizete passa o legado para Cleiton, que um dia pretende também passar para o filho. Ah, está no sangue, eu vou incentivar bastante. Se não der certo o futebol, tem que estar saindo corrida. De pai para frio, de pai para frio, derrida de 1912. Essa que eu olhava pra pé. Essa que é a história.